Hoje eu vou sair Pra ser prevista Pra poder escrever O que não sinto em Deus Pra me fazer sentir Pra me banhar de vento Pra eu deixar escapar O que sobra aqui dentro Pra me acordar do coração Pra me levar pra criação E todo dia Eu nasço, eu cresço, eu adoeço Eu não encontro mais Pra me trazer pra vida Preciso desligar Faz separado E na janela e ver Me não pode O sol vai me invadir Vai me lembrar Por dentro Pra eu nunca mais viver O sol de acinzento Pra me acordar Pra me acordar do coração Pra me levar pra criação E todo dia Eu nasço, eu cresço, eu adoeço Eu morro um pouco mais Pra me acordar Pra me acordar Pra me acordar Pra me acordar Faz barulho E junto de você E junto de você Não há nada Que possa nos vencer E eu quero ouvir seu palmo Quando acordar Eu vou pra tua caixa Eu vou pra tua caixa Te ver E todo dia Vai sempre, é sempre um recomeço Eu me deixei pra trás Pra nascer na tua vida E eu quero ouvir agora Oh, 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 oh Eu sou o olho de hoje Vai ser pra sempre o meu começo Eu me deixei pra cá Pra nascer na sua vida Eu me deixei pra sempre